Música Meu nome é Nelson, eu moro lá na Vila São João, Santa Terezinha, e sou diabético há 10 anos. Eu uso, eu tenho uma indicação médica de uso contínuo das fitas para controle de glicemia. E eu costumava pegar lá no poço da Vila Jardine, mas já faz 6 meses que eu estou indo lá mensalmente com o pedido médico e sempre é a mesma palavra, não tem, não chegou, não chegou, não tem. E eu estou passando necessidade, sou aposentado, ganho muito pouco e não tenho condições de comprar. Então a minha dificuldade é essa. Gostaria de saber se alguém da Câmara Municipal, mesmo da Prefeitura Municipal, possa interferir e resolver essa situação, que acredito que não seja só a minha. Porque se não tem para mim, não tem para os outros. Então é um caso de saúde, um caso bem interessante. Olá Nelson, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Essa discussão já vem permeando desde janeiro. Nós tivemos, tanto é que uma movimentação de alguns usuários de saúde, o movimento de saúde em Sorocaba, que é o Fórum Popular de Saúde, eles fizeram um ato no bairro ali, seria do Júlio de Mesquita, que também falta medicamentos para diabéticos, fita glicêmica. Enquanto o mandato, foi feito um requerimento pedindo informações ao ex-prefeito em exercício, para que tomasse providências e aumentassem o número de medicamentos, e principalmente fita glicêmica, porque tem algumas pessoas, os diabéticos, que normalmente têm que fazer o uso da fita glicêmica quatro a cinco vezes por dia. E a Prefeitura estava cedendo no máximo duas por dia. Então nós estamos fazendo esse questionamento com a mudança agora da atual prefeita em exercício, a Jaqueline Coutinho. A intenção é novamente enviar o requerimento para que haja uma resposta da prefeita em exercício para resolver e cobrar também o secretário de saúde, porque não podemos aceitar. Sorocaba é uma cidade polo da região metropolitana, é uma cidade que é exemplo para as outras cidades, ter a falta de medicamento que é tão essencial, e para o governo o custo é mínimo desse medicamento. Então tem que haver aí, é uma prioridade no atendimento aos diabéticos de Sorocaba. Obrigada.